Houve um pedido de destaque, com preferência, para o item 25. No processo 48.500, 57.25.2013 e 11, declaração de utilidade pública para fim de instituição de servidão administrativa em favor de fornas centrais elétricas da SEA, das áreas externas necessárias à passagem da LT 230KV Chavantes Pirineu, segundo circuitos simples, localizados nos municípios de Goiânia, Nerópolis, Teresópolis de Goiás, Goianópolis, Anápolis, Leopoldo de Bulhões, Gameleira de Goiás e Silvânia, no Estado de Goiás. Diretor relator, Dr. Reive Barros, quem estará lendo o voto é o diretor André Pertone. Mas isso daqui não é bloco? É um bloco, mas houve um pedido de destaque. Ele vai fazer alguma coisa? Não, não, sem sustentação, mas... É, de fato, o diretor de goiás tem razão. Então, se tem destaque, pressupõe-se que há um questionamento ao material disponibilizado. Se não tem sustentação oral, também não vejo sentido em que hoje a norma, de fato, permite, mas, de fato, não há sentido, porque o processo vai ser deliberado ao final da sessão. Então, a ideia do destaque é para que as partes interessadas tenham conhecimento do voto e, caso identifique alguma necessidade de complementação, o faça aqui na sessão. E não havendo essa necessidade, não há sentido em pedir destaque. É o que o diretor de Rosa coloca. Se não tem complementação, para que se pedir destaque? É um voto de declaração de entidade pública, relatado pelo diretor Reive. Ele está disponibilizado na página da Anel da Internet desde quarta-feira. O agente não tem, pelo que está colocado pelo secretário-geral, informações a acrescentar da tribuna. É uma matéria pacificada. Acho que poderia ter um pouco mais de paciência e aguardar o final da sessão para ter o seu processo aprovado. Mas, diante do pedido de destaque, fica aí até uma sugestão, senhor diretor-geral, para, até a gente, quando for aperfeiçoar na norma, algo nessa linha. Então, acho que tem um pouco de ansiedade aqui, mas vamos à leitura do dispositivo. Do exposto e do que consta do processo 48.500.0057.25.2013.11, voto pela aprovação de resolução autorizativa, conforme inuta anexa, em favor de Furnas, que declara de entidade pública para fim de instituição de servidão administrativa as áreas de terra situadas numa faixa de 40 metros de lagura, necessária para a implantação da linha de transmissão Chavantes-Pirineus, segundo circuito simples, 230 KV, 51,4 km de extensão, que interlegará a subestação Chavantes, de propriedade da Celg, transmissão à subestação Pirineus, de propriedade de Furnas, localizada nos municípios de Goiânia, Neropes, Teresópolis de Goiás, Goianópolis, Anápolis, Leopoldo de Bulhões, Gameleira de Goiás e Silvânia, todos no estado de Goiás. É o voto do diretor Rive. Tem discussão? O que se deprende disso é que acho que eles não leram o que estava disponível e estão pedindo para a gente ler, para eles ouvirem. É só isso que eu estou entendendo. Eu entendo um certo desconforto, mas a nossa norma permite essa prerrogativa de ele pedir o destaque, talvez não tenha sido bem compreendido, eu acho que é isso que acontece, a lógica do destaque, como sugere o doutor André, eu acho que podemos até, numa revisão da norma, pensar em aprimorar, mas talvez aqui o próprio comentário venha na direção de deixar mais claro a ideia do destaque. O bloco é uma lógica que nós desenvolvemos para simplificar, para agilizar o nosso processo aqui, para, de alguma maneira, aliviar o tamanho aqui da nossa pauta, na medida que, como disse o doutor André, ele estando no bloco, é disponibilizar, diferente de outros processos, já o relatório, o voto, todo o inteiro teor do que será deliberado, com antecedência devido, inclusive, até quarta-feira, exatamente para que todos possam tomar conhecimento, e a menos que discorde ou tenha alguma informação a acrescentar, a sinalização que se tem é que o item será deliberado e aprovado, não há muito risco de ser diferente. Naturalmente, se o agente tiver algum interesse em acrescentar alguma informação, de ter o assunto um pouco mais discutido, ele pode fazer isso, mas a incompreensão que estamos tendo aqui, que nesse caso, como é uma dupla, normalmente não tem essa característica. Talvez aqui, como disse o doutor André, a expectativa era ver logo o deliberado processo, mas certamente ele seria no curso da reunião, mas, enfim. Eu só coloco, é importante fazer esclarecimento, Romil, que esse tipo de postura, acaba pela via transversa, anula os processos do bloco. Se todos que estão no bloco, os agentes pedirem destaque apenas para a leitura, a gente perde o sentido do bloco, onde busca-se até ao mês ganhar celeridade na reunião. Não só contra o destaque, se tiver algo a acrescentar, informações que não foram observadas, é para isso o destaque, é para usar a tribuna, colocar e a gente avaliar. Mas apenas para... Sem agregar valor, não tem necessidade de pedir destaque. Esse processo poderia ir muito bem aguardar o final da reunião e ser aprovado no âmbito do bloco, que é o que almeja a diretriz da norma que trata da reunião pública-diretoria. Perfeito. Ok, então, em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E, então, é claro que a diretoria resolveu autorizar, conforme a resolução e anexo, a favor de Furnas Centrais Elétricas, que declara a declaração de utilidade pública para o fim de instituição de servidão administrativa, a instalações na forma que já foi e acabou de ser relatada pelo doutor Reive e lido pelo doutor André. Pronto.